O que parecia um sonho começa a se tornar realidade. Neste espaço que ainda reúne projetos inacabados, deve ser construído o centro de treinamento do Guajará Esporte Clube. O time completa 68 anos de história em outubro e vem com um projeto desafiador para os próximos 10 anos. Esse projeto tem alguns pilares. Um deles é a construção do CT, do clube, que é uma área nobre no centro da cidade que nunca foi explorada. E também revelação de jogadores. Em 10 anos, o Guajará Esporte Clube não vai contratar jogador profissional. Vai trabalhar os seus jogadores na cidade e na região, com abertura de quatro polos já fechados, só esperando os órgãos competentes liberarem as atividades esportivas, que é em Nova Mamoré, Jaci Paraná, União Bandeirantes e em Extrema. E vamos também, para esse ano, ano que vem, iniciar a escolinha de futebol masculina, feminina e vamos trabalhar. O Guajará Esporte Clube é uma potência que precisa ser trabalhada. Para arrecadar dinheiro, o Glorioso está vendendo camisetas. Muitas novidades virão no longo desse restante do ano. E a primeira é as camisas que você adquire, pelo preço de R$ 100, mas tem o QR Code na camisa, que te dá o direito de assistir todos os jogos no ano que vem, no Campeonato Rondoniense, lembrando no João Saldanha. Um pontapé inicial que precisa de parcerias. O que eu gostaria mesmo é de chamar a população que realmente abraçasse esse projeto, porque vai ser um benefício muito grande para a nossa cidade, para as crianças, para os jovens e para a população. Então, venha, contribua com o Guajará Esporte Clube. Vamos realmente incentivar o esporte aqui em Guajará, que está adormecido. E em breve nós vamos ter aqui um campeonato de futebol amador. E realmente aí nós vamos estar nos preparando, formando os jogadores, que realmente são as categorias de base, para a gente trabalhar para o campeonato estadual. Logo, logo, os torcedores vão sentir o gostinho dos momentos de glória do Guajará Esporte Clube.